Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso de oficial de justiça do Estado do Rio Grande do Sul 2019. Nessa aula, nós vamos continuar resolvendo questões de acordo com o conteúdo do edital, mas lembrando que quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática pode acessar o nosso site. O endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então, vamos lá para a questão de hoje e acompanha comigo passo a passo. Em relação aos conceitos de proteção e segurança em ambientes de tecnologia da informação, TI, assinale a alternativa correta. Letra A. A autenticação é o processo que busca verificar a identidade digital de um usuário? Letra B. Os antivírus são programas concebidos para restringir as alterações de configurações de um computador apenas às pessoas autorizadas. Letra C. O firewall é um mecanismo utilizado para verificar a existência de programas maliciosos nos arquivos armazenados no disco rígido. Letra D. A assinatura digital utilizada para garantir a confidencialidade de um documento. E a letra E. A biometria não é considerada um método de autenticação. Bem, pessoal, vamos aqui cada uma das alternativas. Vamos pegar a letra A que diz assim. A autenticação é o processo que busca verificar a identidade digital de um usuário. O pessoal já está certo a letra A. Por quê? Quando nós falamos em métodos de autenticação e autorização de acesso num sistema eletrônico, pensando aqui na informática, como ele disse, na tecnologia da informação, nós podemos dividir esses métodos de autenticação em três fatores. Aquilo que você sabe, que é a minha senha, por exemplo, aquelas perguntas de segurança. Aquilo que você é, que são as informações biométricas, como a minha impressão digital, o reconhecimento da minha face, a palma da mão, a minha voz. Isso tudo são informações biométricas que podem, sim, ser usadas como mecanismos de autenticação para acesso. Isso corresponde àquilo que você é. E também tem aquilo que você possui, que é quando usamos um cartão como um smart card ou um token criptografado para assinatura e certificação digital. Então, tem aquilo que você sabe, senha, aquilo que você é, as informações biométricas, e aquilo que você possui como um cartão ou um token, certo? Então, quando nós falamos sobre autenticação, todos esses métodos, aquilo que você é, aquilo que você sabe ou aquilo que você possui, eles buscam verificar a identidade digital de um usuário. Quer dizer, verificar que aquele usuário que está operando o sistema é realmente aquela pessoa. Por isso, hoje em dia, a biometria cresceu muito, porque as informações biométricas, como a impressão digital, por exemplo, facilitam em muito a autenticação para verificar que aquele usuário é realmente quem diz ser. Quer dizer, verificar a identidade digital de um usuário, certo? Então, letra A corretíssima. Agora, vamos ver por que as outras estão erradas. A letra B disse, os antivírus são programas concebidos para restringir as alterações de configurações de um computador apenas às pessoas autorizadas. Errado, pessoal. A função de um antivírus é ser um anti-mallware, é ser um programa que verifica a existência de possíveis vírus ou outros programas maliciosos, como ORM, Cavalo de Troia, entre outros, e tentar impedir que esses programas continuem agindo no sistema. Então, o antivírus é para verificar a existência de vírus ou malware e eliminar esses vírus ou malware do sistema. Essa é a função dele. Letra C. Firewall é um mecanismo utilizado para verificar a existência de programas maliciosos nos arquivos armazenados no disco rígido. Não, isso é função do antivírus. A função do firewall é impedir invasões ou impedir acesso não autorizado no sistema. A função do firewall não é verificar a existência de programas maliciosos. Isso é função do antivírus. Letra D. A assinatura digital é utilizada para garantir a confidencialidade de um documento. Errado. A assinatura digital é utilizada para garantir a autenticidade, não a confidencialidade, como ele disse ali, a autenticidade de um documento, a integridade, quer dizer, se ele não foi alterado por pessoas não autorizadas, e também o não repúdio, que é quando verificamos que aquela assinatura digital é autêntica, quem assinou digitalmente não pode mais negar a autoria daquela assinatura digital. Então, a assinatura digital garante autenticidade, integridade e não repúdio. Confidencialidade, como citou aí a letra D, quem garante é a criptografia. Criptografia, sim, usada para garantir confidencialidade. A letra E diz, se a biometria não é considerada um método de autenticação. Errado, é sim. A biometria é um método de autenticação e autorização para acesso que se enquadra naquilo que você é. Então, a minha impressão digital é uma informação biométrica. E essa informação biométrica pode, sim, ser usada como método de autenticação e autorização para acesso. Então, sem dúvida nenhuma, aqui a resposta é a nossa letra A de América para essa questão. Certo, pessoal? Mais uma questão resolvida. E se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei e também se inscreve aqui no nosso canal. Lembrando de ativar o sininho ali também para receber notificações de novas publicações. Valeu, grande abraço a todos e bons estudos!